Agora sim, zero do cronômetro começa o jogo no Fox Sports, vamos nessa! O cabe cruzamento, bateu de longe, bateu o bote para cima dele, toca por dentro, cortou, jogada legal, tá na grande área, vem bola cruzada, bateu tem sobra, cortou, jogada legal, ganha a área, pega a bola, só o Fox Sports mostra para todo o Brasil, pode bater, abre, ele deu um tapa na bola, voou e afastou, pode bater, abre, o craque é assim, faz tudo parecer mais simples e mais fácil, de cabeça, ele é um capeta! E aí que está lá no alto, está pedindo no alto, é para ele! De cavadinha! Cortou, jogada legal! Só o Fox Sports mostra para todo o Brasil! perde, toca mal! Cortou, jogada legal! Tenta a tabela ou a triangulação! Tenta a tabela gira! Tenta a tabela... Tá na parte! Tenta a tabela, O cabo e o cruzamento. O volante canhoto abre do outro lado. A jogada é boa. Mais um. Mais um minuto. Acrescenta o Anderson Daron. Pode bater, abre. E batida por outro ângulo pra você. Cabecear forte ele sabe, agora direção nem sempre. E ele termina. Final do primeiro tempo. Não só dominou o jogo. Ficou mais tempo com a bola, dominou o placar e por enquanto tem feito a diferença. 1 a 0. Vai começar o segundo tempo pra você torcedor em todo o Brasil. E a bola rolando, vamos nessa. E a bola rolando, vamos nessa. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa pra explicar também. Deu o bote pra cima dele. Bola recuada pro goleiro. Ele ameaça a ligação lá pra frente. Contra-ataque. Contra-ataque. Só o Fox Sports mostra pra todo o Brasil. E ela beija a trave e vai embora. Ganhou confiança, deram espaço, ele arriscou. Essa passou perto. A jogada toda foi muito bonita, mas não deu certo. Perde, toca mal. Afasta a defesa. Escanteio. Tenta a tabela ou a triangulação. Pega a bola. Só o Fox Sports mostra pra todo o Brasil. E a bola. Afasta a defesa. Escanteio. Perde, toca mal. Devolveu pro garoto Devolveu pro garoto Ele fica com o Central Fox as principais informações do final de semana Ele ameaça a ligação lá pra frente Estimulância do jogo acabou Acabou Vai pra sua roda de agradecimento pra um torcedor em especial Torcedor Vai pra sua roda de agradecimento pra um torcedor em especial